Todo dia é dia de um pouco de alegria Ouço as risadas na sala da casa da minha vizinha Ligo meu radinho, tá tocando o giro Mandando aquele abraço pro povo do Rio Todo dia é dia de um pouco de alegria Na madrugada do violão me abraça e faz boa companhia Lembro de uns amigos que nunca mais vi E pego no sono ao ler Madame Bovary Todo dia é dia de um pouco de alegria E arrumar solidão Todo dia é dia Da tal melancolia E um pouco de ilusão Todo dia é dia de um pouco de alegria Já de manhã ouço o som da cidade em plena euforia Ainda é preguiçoso Penso em ser feliz E contendo o tempo que me invade pela raiz Todo dia é dia de um pouco de alegria Todo dia é dia de um pouco de alegria E alguma solidão Todo dia é dia de um pouco de alegria E um pouco de ilusão Todo dia é dia de um pouco de alegria Saio no sol de dezembro e assobi uma doce melodia Tristeza senhora me lembra a canção Mas alguma coisa acontece no meu coração E um pouco de alegria Todo dia é dia De um pouco de alegria É uma solidão Todo dia é dia Cantar uma ilumina Um pouco de ilusão Todo dia é dia De um pouco de alegria Cantar uma solidão Todo dia é dia Cantar uma ilumina De um pouco de alegria E um pouco de ilusão Todo dia é dia De um pouco de alegria E um pouco de alegria E um pouco de alegria Obrigado.